Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre IUPI, cartão do Itaú, Itaú Card, muda as regras de pontuação do cartão e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, o cartão Clique Itaú tem duas versões, a versão com pontos e a versão sem pontos A versão sem pontos não tem anuidade nenhuma para sempre e você ainda pode ter benefícios com o cartão que não cobra anuidade E o Itaú está com o benefício mais limite no cartão Clique Você usando o cartão tanto com pontos quanto os 100 pontos, usando o cartão pagando a fatura em dia não deixando o seu nome ir para o SPC, então usou 3 meses consecutivo o cartão pagou em dia e o nome não foi para o SPC você pode ter mais limite no cartão Clique automaticamente Então só fazendo isso você pode ter mais limite usando o seu cartão Clique Veja o que o Itaú disse referente a este benefício Veja Cartão Clique agora sem anuidade para sempre Todos os benefícios do cartão que é seu match Mais limite Seu limite pode ser aumentado a partir do terceiro mês Basta todos os meses usar o cartão Pagar faturas até a data do vencimento E manter o nome limpo Consulte as condições após aprovação Tag do Itaú livre de mensalidade Aplicativo Itaú Card Carteiras digitais Apple Pay Google Pay Samsung Pay Cartão virtual E benefícios Itaú Card Além da anuidade grátis para sempre Programa iPhone para sempre E também Samsung na loja virtual E benefícios do Visa Platinum Que agora tem o Visa Platinum E o Mastercard Platinum também Porém O Clique com Pontos Teve reviravolta aí Na semana passada No dia 10 ao dia 15 O Itaú alterou a pontuação do Clique com Pontos Onde você gastava 3 reais Ganhava 1 ponto IUPI Agora elevou-se para 5 reais 1 ponto IUPI Portanto o Clique nesse momento Ele que era o segundo cartão em reais O melhor do Itaú Que o primeiro é o Pão de Açúcar Depois vinha o Clique E em terceiro vinha o Samsung com Pontos Agora mudou tudo O primeiro é o Pão de Açúcar Que é a cada 1 real 1 ponto azul E 1 real 0,88 no Visa Platinum Para o azul Ou 0,88 Smiles Latam Para a versão Platinum Já para a versão Gold 1 real 1 ponto azul E 0,7 para Smiles Latam Então neste caso o Pão de Açúcar É o melhor nesse momento Em segundo vem o cartão Visa Infinity Mastercard Black Puros Do Itaú Lançamento aqui no nosso canal Trouxe em primeira mão para vocês Essas informações A cada 2 reais Equivale a 1 ponto e up Em terceiro vem o Samsung Com 4 reais 1 ponto E também agora o Clique A cada 5 reais 1 ponto A anuidade do cartão também teve uma queda Ao invés de aumentar Eles diminuíram devido também As mudanças na pontuação Antes a anuidade do Clique Visa Platinum Era R$ 214,80 12 parcelas de R$ 17,90 Agora a anuidade é R$ 180,00 Em 12 parcelas de R$ 15,00 Acontece que agora Como eu falei para vocês O Clique com essa pontuação Ele deixa de ser um cartão atrativo Para os clientes que querem juntar Mais pontos rápido Ou milhas aéreas No caso Os melhores cartões aí Para você acumular pontos Em reais Seria primeiro o cartão Visa Gold Ou Visa Plat Do Pão de Açúcar Conforme eu mencionei aqui A pontuação desses cartões Em segundo Tem aí o Itaú Visa Infinity E Itaú Mastercard Black Do Varejo A cada R$ 2,00 Equivale a 1 ponto E UPI Em terceiro Vem o Samsung com pontos R$ 4,00 É igual a 1 ponto E depois Por fim O Clique Que a cada R$ 5,00 Equivale a 1 ponto No entanto O cartão Clique Sem anuidade Prevalece Com os mesmos benefícios E agora Mais limite Se você pagar a fatura Em dia Três faturas quitadas Consecutivas Não deixar o seu nome Para o seu EC E lógico Consultar o contrato Após a aprovação do cartão Você pode ter mais limites Com o cartão Clique Sem anuidade E clique com o ponto E eu convido vocês A assistirem nossos vídeos A curtirem nossos vídeos Não pode deixar Daquele like Se você quiser também Nós temos o clube do canais O clubinho Do nosso canal Cartões de Crédito A alta Renda Temos as versões Iniciante Pleno Amo alta Renda Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo Leva você Para o grupo Do WhatsApp Onde você pode Falar comigo Tirar dúvidas Informações No nosso WhatsApp Para o grupo Black Card Luxo Já os membros Têm e-mail Exclusivos Para falar comigo também Uma vez por mês Uma live Exclusiva Somente para membros Além de notícias Informações Importantes Que só os membros Têm também Trouxe para vocês Essa informação Para que vocês Saibam Referente A mudança Ao cartão Clique Visa Platinum Mastercard Platinum Que o Itaú Alterou a pontuação De 3 Para 5 reais Para ganhar 1 ponto IUP E manteve Os benefícios Do Visa Platinum Mastercard Platinum E também Você tem o cartão Sem anuidade Caso queira Do Clique Tá certo? Porém o sem anuidade Não participa Do programa de fidelidade Itaú Card Com o IUP Ok? Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços Então Abraço de hoje Para a minha amiga Ligia Souza Um grande abraço Lucas Virgínio Um grande abraço Cláudio Correia Um grande abraço Haroldo Santos Um grande abraço Para você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Beijo 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 Beijo